O acidente aconteceu no cruzamento da Travessa Borges com a Rua Tocantins, no bairro São Vicente, em Pato Branco. Foi por volta das 11h30 da manhã de hoje. A colisão foi entre esta motocicleta e outros dois veículos. Após bater nos automóveis, a motocicleta bateu ainda nesta placa de trânsito. Quando a nossa equipe chegou ao local, encontrou apenas este automóvel e a motocicleta. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros à pessoa que conduzia a moto. Com ferimentos leves, a vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.